Bem-vindos à Jornada da Mente Quântica. É um prazer tê-los aqui hoje, nesta jornada fascinante rumo ao poder da mente quântica. No vídeo de hoje, exploraremos a lei do mentalismo na metafísica quântica, desvendando os segredos por trás da criação consciente da nossa realidade. Preparem-se para uma viagem de autodescoberta e transformação, enquanto mergulhamos fundo nesse conhecimento inspirador. Como vimos anteriormente, a lei do mentalismo nos ensina que somos os co-criadores da nossa própria realidade, capazes de manifestar nossos desejos mais profundos. Através da elevação da nossa vibração, do desenvolvimento da consciência quântica e da prática da manifestação consciente, podemos alcançar resultados incríveis em nossas vidas. Então, preparem-se para se inspirar, aprender e transformar. Vamos explorar juntos esses princípios poderosos e descobrir como aplicá-los em nossa jornada pessoal. Lembrem-se, o universo está esperando para colaborar conosco na realização dos nossos sonhos. É hora de despertar o poder da mente quântica. Vamos começar. Na jornada da vida, muitas vezes esquecemos o incrível poder que reside dentro de cada um de nós. A lei do mentalismo, de acordo com a metafísica quântica, nos lembra que somos os mestres de nossa própria realidade. É hora de despertar o potencial ilimitado que habita em nossa mente. A física quântica nos ensinou que o universo é regido por princípios muito diferentes dos que aprendemos na física clássica. No nível subatômico, tudo é energia e informação, e essa energia responde ao nosso pensamento. A lei do mentalismo nos diz que, para manifestar nossos desejos e sonhos, devemos primeiro acreditar que eles são possíveis. A mente é como um poderoso ímã que atrai aquilo em que concentramos nossos pensamentos. Portanto, se você deseja amor, sucesso, saúde ou prosperidade, comece a pensar e sentir como se já os tivesse. Seus pensamentos não são apenas pensamentos, eles são vibrações de energia que têm um impacto real no mundo ao seu redor. Quando você mantém pensamentos positivos, você eleva sua vibração e atrai coisas positivas. O oposto também é verdadeiro. Pensamentos negativos atraem experiências indesejadas. Para aplicar a lei do mentalismo em sua vida, comece por cultivar a consciência de seus pensamentos. Torne-se um observador de sua mente e substitua pensamentos limitadores por pensamentos capacitantes. Visualize seus objetivos com clareza e sinta a emoção de já tê-los alcançado. Acredite profundamente na realização de seus sonhos. Não deixe o passado ou as circunstâncias atuais limitarem sua visão. Lembre-se de que, na metafísica quântica, o tempo não é linear, o futuro é moldado pelo presente e pelo poder da sua mente. À medida que você pratica a lei do mentalismo, você começará a ver mudanças positivas em sua vida. As oportunidades surgirão, os relacionamentos melhorarão e você se sentirá mais conectado com o universo. Lembre-se de que você é um criador e o universo está esperando para colaborar com você na manifestação de seus desejos. Abrace a lei do mentalismo e transforme sua vida em uma jornada incrível de criação consciente. Desperte o poder da sua mente quântica e torne-se o arquiteto da sua própria realidade. O universo está esperando para realizar seus sonhos mais profundos. Acredite e conquiste. Vá em frente e manifeste a vida dos seus sonhos. O universo responde à sua vibração. À medida que mergulhamos mais profundamente na lei do mentalismo, é fundamental compreender que o universo responde à nossa vibração. Nossos pensamentos, emoções e sentimentos emitem frequências energéticas que interagem com o tecido do cosmos. Assim, a qualidade da nossa vibração influencia diretamente o que atraímos para nossas vidas. Imagine suas emoções como um instrumento de sintonização. Quando você está em um estado de alegria, gratidão e amor, sua vibração se eleva e você atrai experiências e pessoas alinhadas com essa energia positiva. Por outro lado, sentimentos de medo, raiva e negatividade diminuem sua vibração, atraindo eventos e circunstâncias correspondentes. Aqui está o segredo. Você tem o poder de escolher conscientemente a sua vibração. Isso significa que, independentemente das circunstâncias externas, você pode optar por manter uma vibração elevada. A prática da gratidão, meditação e afirmações positivas são ferramentas valiosas para elevar sua frequência e manifestar seus desejos. Desenvolvendo a consciência quântica Outro aspecto importante da lei do mentalismo na metafísica quântica é o desenvolvimento da consciência quântica. Isso envolve a compreensão de que não estamos separados do universo, mas interconectados a ele. Nós somos parte de um campo quântico de energia e informação, e nossa consciência desempenha um papel fundamental na criação da realidade. Ao cultivar a consciência quântica, você percebe que sua mente não está confinada ao espaço e ao tempo. Você pode acessar informações e intuições profundas, e sua intenção consciente pode influenciar eventos aparentemente aleatórios. Isso significa que você é um participante ativo na dança cósmica da criação. A manifestação consciente A lei do mentalismo na metafísica quântica nos convida a praticar a manifestação consciente. Isso vai além de simplesmente desejar algo, que envolve a cocriação deliberada de sua realidade. Ao alinhar seus pensamentos, emoções e intenções com seus objetivos, você se torna um verdadeiro mestre da manifestação. O universo é um espelho, refletindo de volta para você aquilo que você emite. Portanto, assuma a responsabilidade pela qualidade da sua energia e pensamentos. Esteja ciente de como você se comunica com o cosmos e trabalhe ativamente para criar uma realidade que ressoe com seus desejos mais profundos. A lei do mentalismo na metafísica quântica é uma poderosa ferramenta para transformar sua vida. Sintonize-se com uma vibração elevada, desenvolva a consciência quântica e pratique a manifestação consciente. À medida que você abraça esses princípios, você se torna o arquiteto da sua própria realidade e o universo conspira a seu favor para trazer seus sonhos à vida. Aproveite esta jornada de autodescoberta e criação consciente. Você é infinitamente mais poderoso do que imagina. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenham encontrado inspiração na exploração da lei do mentalismo na metafísica quântica. Se vocês estão tão empolgados quanto eu para continuar essa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, convido-os a se inscreverem no nosso canal. Ao se inscreverem, vocês terão acesso a conteúdos exclusivos, atualizações regulares e a oportunidade de fazer parte da nossa comunidade de busca pelo conhecimento e pela transformação. Vamos crescer juntos, compartilhando ideias, aprendendo e explorando as maravilhas do universo e da mente. Não percam a chance de fazer parte dessa incrível jornada. Clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações e fiquem por dentro de todas as novidades que estão por vir. Juntos, podemos alcançar patamares elevados de compreensão e realização. Muito obrigado por assistirem e por fazerem parte desta comunidade. Espero vê-los em breve nos nossos próximos vídeos. Até lá, continuem explorando e expandindo suas mentes. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho